Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora sobre importunação sexual, porque um idoso foi preso ao tentar beijar à força uma funcionária. Alfredo Neto, conta pra gente essa história. É, Ana, sim, tá no boletim de ocorrência e foi o bafafá ali no Mercadão Municipal, que é anexo ao Shopping Popular. Ontem à tarde, a polícia militar foi chamada pra comparecer naquele local onde uma adolescente de 16 anos que trabalhava em uma loja como menor aprendiz, correu para uma loja vizinha gritando por socorro. Desesperada e em choque, a adolescente apenas pedia por socorro e durante ali a conversa com o proprietário dessa loja que cedeu o abrigo para essa adolescente, ela conseguiu passar o telefone da mãe dela dizendo que só queria mãe. Mãe dela que foi comunicada e foi até o local. Lá, a mãe dela foi informada pela adolescente que estava trabalhando como menor aprendiz nessa loja, ali na Avenida Finto Miller, nesse Mercadão Municipal anexo ao Shopping Popular, quando o proprietário da loja teria ido ao banheiro. Ela que estava ali na cozinha que fica próximo à porta do banheiro lavando as coisas para deixar organizado, foi surpreendida pelo proprietário da loja, esse idoso de 67 anos, que saiu do banheiro, passou a mão na pia para poder molhar e passou no rosto da adolescente. Segundo a adolescente, assim que ele teria passado a mão no rosto, ela teria recuado com medo da atitude e o mesmo teria tentado agarrá-la e beijá-la à força, segurando pelos ombros e tentando encostar os lábios nos lábios dela. Segundo ela, ele teria beijado e assim que aconteceu isso, ela passou a gritar para o socorro. O mesmo teria começado a pedir desculpas para ela e ela saiu em choque para a loja vizinha, onde pediu para o socorro. A polícia militar foi até o local, Ana, e conversou com o idoso de 67 anos. Ao ser questionado, o idoso teria dito para os policiais que os fatos não teriam ocorrido do jeito que a menina contou e que o mesmo não teria feito nada daquilo. Informado que, independente da versão dele, ele precisava acompanhar os policiais militares até a Delegacia de Atendimento da Mulher para ser feito o boletim de ocorrência e ele prestar esclarecimento, já que a vítima queria registrar o boletim de ocorrência, o homem teria se negado e passado a ofender os policiais militares, dizendo que eles eram um bando de folgados e vagabundos e que eles estariam atrapalhando o trabalho desse idoso. que, quando ele quisesse, ele iria na Delegacia, iria acompanhado da advogada. Então, os policiais deram voz de prisão ao idoso por conta do desacato à autoridade e o mesmo precisou ser levado ao gemado do local por conta das ofensas proferidas aos policiais. Do lado de fora, Ana, várias pessoas estavam acompanhando a situação, filmando e xingando o idoso, chamando-o ali de vários nomes pejorativos e o mesmo foi levado até a DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a adolescente reafirmou o fato, narrou os fatos para a delegada ali de plantão com os detalhes provenientes para ser anexado no boletim de ocorrência e o idoso recebeu voz de prisão por importunação sexual e também por desacato e desobediência. Agora, Ana, fica para a Justiça analisar o caso assim que a Polícia Civil terminar o inquérito policial e entregar para a Justiça, Ana.